Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Filipenses 3, 20 O apóstolo Paulo escreve que existem pessoas mundanas e carnais, cujo Deus são os desejos do corpo. Elas praticam o que é vergonhoso e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Por causa disso, muitos vão para a desgraça, vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Como Paulo, também nós choramos diante destas realidades. É lamentável, mas pode existir e de fato existem notícias melhores. Nós, diz o apóstolo Paulo, somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Com essas palavras, o apóstolo Paulo revela uma mudança radical de foco e de conteúdo para a vida. Nessas palavras, também cada um de nós pode se inspirar e tomar decisões. Pensar em Jesus e na eternidade, buscar nele a paz do perdão e da salvação, começar e seguir adiante em vida de fé e dedicação àquele que deu a sua vida por nós na cruz. Quem crer em mim, de Jesus, não será condenado, mas terá a vida eterna. Crendo em Jesus, podemos ser efetivamente cidadãos do céu. Oremos. Senhor, concede que a nossa maneira de viver reflita a união que temos contigo através da fé em Cristo. Que a mensagem da morte dele na cruz toque o nosso coração e nos mova a sermos fiéis a Jesus em palavras e ações. Concede-o em nome dele. Amém. Amém. Amém.